Música Olha meus amigos, continuando aqui esse show de matérias aqui da região da Paraíba, aqui na cidade de João Pessoa, nós estamos aqui gente no farol de orientação náutica, este farol foi inaugurado dia 21 de abril de 1972. Nesse ponto nós estamos aqui gente, é o ponto extremo da América do Sul, aqui gente, esse ponto aqui onde todo mundo se orienta, aqui gente, é o segundo ponto mais perto para a África, o primeiro claro em Natal, e aqui em João Pessoa, nesse ponto aqui nós estamos aqui, o ponto Cabo Branco, aqui no farol de orientação, que fica também o Bosque dos Pássaros, e também tem aqui a Estação Ciência, que você fica tudo no complexo, são diversos turistas que visitam aqui todos os dias, e você meu amigo telespectador, você também pode, quando você estiver de férias, vir aqui visitar esses pontos turísticos aqui na praia, né, na praia aqui de Cabo Branco, aqui em João Pessoa, com exclusividade, o programa Pequente Show, vem comigo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, meus amigos telespectadores, nessa andança que nós estamos fazendo aqui na Paraíba, mostrando os pontos de turismo, de cultura, e a gente descobriu uma joia do sertão, descobrimos aqui um local com três hectares, chamado Bosque dos Sonhos. Isto é uma reserva particular, que tem três hectares, que é um cidadão, que é amante da história, da cultura, que com seus sonhos, sem apoio de ninguém, de prefeitura, de governo do estado, de governo federal, por iniciativa própria, que ele resolveu, através desse sonho, compartilhar com diversas pessoas, com um cidadão, você turista, você que anda no Brasil, você que gosta de visitar, coisas diferentes. Realmente aqui, a pura cultura do Nordeste, é apresentada por um artista da cidade, chamado Zaya. Ele pegou esse terreno, que era só mesmo um terreno que tinha árvores, e ele pegou aquelas árvores junto, que tal transformar árvores junto à cultura, de preservar a história do Nordeste. Zaya, boa tarde. É mais ou menos por aí o que nós estamos contando, contando essa história? É assim mesmo, começou, né? Eu cheguei aqui há cinco anos, e comecei a desenvolver esse trabalho de obras de arte, de um trabalho voltado para o turismo, e comecei a fazer essas esculturas para as pessoas poderem conhecer a nossa cultura, a cultura paraibana, que eu sou nascido em Pilar, me criei em Itabaiana. E aqui tem artista como Luiz Gonzaga, Roberto Carlos, temos também o rei Reginaldo Rossi, e eu acho que tem dominguinhos também, com certeza. Tem dominguinhos, vamos ver, vamos ver. Tem muito, muito mais. Quantas esculturas tem aqui de artista aqui do Nordeste? Em torno de umas 20 esculturas. Você demora quanto tempo fazer uma escultura dessa? Uns 40, 50 dias. Tudo feito de concreto? Ferro e cimento. Ferro e cimento. Isso aqui, por exemplo, essa que nós estamos sentados aqui, deve pesar na faixa de umas duas toneladas, você deve gastar na faixa de uns 25 mil reais para fazer uma escultura dessa, mais ou menos? Uns 15 mil. 15 mil reais. É gasto, né? É uma despesa. Gente, o mais interessante, que a gente não entende como é que o Ministério da Cultura, o próprio município, o governo do Estado, que não reconhece, que não vem dar uma ajuda, fazer uma parceria, porque isso aqui é interessante. Quantos turistas não vêm aqui e saem propagando o nome de João Pessoa, o nome aqui da Paraíba, mostrando através de foto, do Facebook, do Instagram, da rede social, matérias que é feita. E ninguém chega para ajudar esse cidadão aqui, o cidadão que está dando aí o passe importantíssimo para preservar a cultura do seu povo, realmente retratando a história. Mas a gente fica assim um pouco triste, porque os governantes parecem que são cegos, têm uma tapadeira nos olhos, que não veem realmente que isso aqui é uma coisa interessante, que preserva a cultura de todo o Nordeste. Como é que você tem a dizer a essas pessoas aí, meu caro Zaya, que não enxergam um palmo de terra na frente? De cultura, para ser mais sincero. Eu fico, às vezes, decepcionado, tentando desistir, mas está no sangue, né? Eu nasci em Pilar, criança, aos oito anos, eu já fazia meus brinquedos de barro, porque eu não tinha um brinquedo, meus pais não tinham condições de comprar o brinquedo. Olha, meus amigos, para você chegar aqui é fácil, olha, aqui na praia de Cabo Branco, ao lado do farol, aqui de orientação náutica, você chega aqui, na ponta do farol, no ponto oriental aqui, você vai ver o Bosque dos Sonhos, que é um local fenomenal, quando você entra, você já sente a pura cultura, e ele coloca aqui grupos de forró, toda semana, para prestigiar, mostrar a cultura, o talento de cada um, e os turistas vêm aqui, batem foto, levam a principal cultura do Nordeste. Com certeza, a cultura nordestina está aqui, eu sempre falo, você está no farol do Cabo Branco, venha para o Bosque dos Sonhos, conhecer a cultura, a cultura nordestina, a cultura paraibana, fogão de lenha, o gibão de couro, aí eu falo, você sabe o que é um gibão de couro, você já viu um fogão de lenha, venha para cá, simular que você está próximo a um fogão de lenha, você é o trazer assim, a nossa cultura do sertão aqui, para o Bosque dos Sonhos, a gente tem esse cenário, até porque eu trabalhei na Rede Globo, no departamento de construção cenográfica da Rede Globo, fazendo o cenário. Fazendo o cenário, olha gente, o gibão de couro que ele fala, é uma roupa de couro, que o homem do sertão, para pegar o touro barbatão, enfrentando a jurema, ia para dentro da jurema, não tinha medo de nada, podia torar o que se torava, mas ele quando botava atrás o cavalo, ele pegava o touro na unha. Tem um gibão, vamos ver o gibão, vamos lá. Vamos conhecer todas as suas obras de arte. Vamos lá. Então meus amigos, a partir de agora, você vai ver as imagens, o verdadeiro show de imagens desse artista aqui, Salsicha por favor, meta uns aplausos para o nosso aqui, o Zaya, aplauso para ele, peda uns aplausos para ele, merece, é cura cultura, e a gente volta já já, com mais detalhes para vocês, meus amigos telespectadores. Música Música